Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Na noite de da última sexta-feira, 26, jogando em casa, o Vitória foi derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo. Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o time tem, faltando sete rodadas para o fim do brasileiro, 53% de risco de cair. Obviamente, essa porcentagem pode ser reduzida, caso os principais adversários do Vitória na luta contra a de Gola não vençam na rodada. O Vasco também entrou em campo ontem, 26, empatou com o Internacional, e tem 35% de chance de queda. Hoje, 27, o Botafogo, 19%, visita o Atlético Paraná, o Sport, 74%, joga fora com o Grêmio, a Chapecoense, 62%, recebe o América Minas Gerais, 26%, O Corinthians, 9%, atua em casa com o Bahia, 3%, e o Lanterna Paraná, 99%, vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro. Na segunda-feira, o Ceará, 18%, atua diante de sua torcida contra o Atlético Minas Gerais. Este artigo foi lido no site ebaia.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo, www.youtube.com.br Sou Vitória Vitória, 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 Vitória